Hello moçada, começando mais um vídeo aqui ainda do Shuaia, gente Eu tô aqui numa parte que é de reciclagem Eu vou fazer um trek agora, que é a trilha da Caverna do Jumbo Vamos ver se eu vou estar certa, eu pesquisei bastante e me indicou aqui Só que agora é o meu primeiro obstáculo Quando eu vi uma tela na frente, tem uma porteira, não sei se essa parte é privada Ou se eu já posso ir subindo Bom, eu vou subindo e vou descobrir no caminho Vou levar vocês comigo pra mais uma aventura Então gente, a gente já começou com emoção, né mãe? A dona Vilma tá com o pau na mão Tem cachorro do lado de cá E ali também, a gente passou por debaixo ali A sorte que os dali estão na colheira E os daqui não vieram atrás Bom, a gente vai começar a subir agora Então, andamos mais ou menos uns dois quilômetros Nessa trilha Ela sobe carro até aqui, pelo que eu entendi Porque eu vi pneu de carro no chão Agora daqui pra frente Não mais Aí a gente já tá chegando, ó Vou mostrar a dona Vilma Ela já começou a subir Agora a gente vai começar a fazer a trilha Pra entrar na fenda entre os dois morros Vamos acompanhando, gente Vou mostrando pra vocês A situação O jeito da trilha é esse Esse boquibo, pelo jeito aqui, atola, né? Então, botaram, ó Vários troncos no chão Eu tô vendo muita pegada de cavalo também, né? Se não for cavalo selvagem É passeio de cavalo que vai pra trilha E vamos pulando de madeirinha em madeirinha Pra não atolar o pé Porque aqui tá com bastante lama Muita lama E começou a brincadeira Então, gente A gente tá vindo no meio desse mato aqui Mas agora Achamos a trilha marcada Depois que a gente subiu alguns quilômetros Ó Bom que a volta A gente já sabe por onde volta Esse pedaço aqui A gente tava por dentro da mata mesmo Bom Agora seguimos em frente Muita árvore no chão caída Aqui o vento deve ser sinistro, né, mãe? Ó A descida Quer dizer A filma subindo Ainda estamos No meio da floresta Mas eu já consigo avistar Tá vendo? A pedra Do meu lado Direito A trilha, gente Marcada, tá? E aqui do meu lado esquerdo Também não dá pra vocês verem Mas já tem uma pedra aqui Montanhas nevadas E o tempo tá fechado? Hoje marcou sol, né? Mas o Chuaia é assim Na metrologia marca sol Mas você nunca sabe se vai ser aguaceiro Ou sol mesmo, né? Olha que lindo Aqui é uma floresta de árvores secas E aqui tem uma montanha aqui do nosso lado Do lado de cá E aqui uma floresta de árvores Vivas Mortas Vivas Então a gente vai atravessar agora A trilha tá seguindo pra lá Mas antes eu vou fazer um Umas imagens aqui pra vocês Porque realmente Merece Ó A montanha que eu falei Que é do lado de cá Que tava se escondendo Atrás da floresta É essa Então Começou a chover A gente vai esperar um pouquinho Tem alguém já se arrumando aqui Pra sentar Tá cansada? É, bichinha? Não, né? Tá chuviscando, gente Vamos esperar um pouquinho Pra ver se Esse aguaceiro aí passa Aqui, ó Essa é a água do degelo Que vem do Do glaciar Tá bem bonito daqui pra lá Entenda que a máquina Não tá pegando tanto foco Tá bem bonito daqui pra lá Tá bem bonito daqui pra lá Tchau 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 Aqui, gente, tem que atravessar o rio. A trilha continua do outro lado. 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 Até que enfim, moçada. A trilha continua do outro lado. O nome dessa gaverna. Uma das primeiras coisas... A trilha continua do outro lado. Minha mãe está vindo lá atrás. Olha lá. Eu acabei me empolgando. vendo a caverna. que nem esperei pela bichinha. Vou esperar ela aqui. pra gente seguir. E vocês verem a caverna direitinho. muito linda, né? Não tem explicação. E aí, valeu a pena quatro horas de caminhada? Agora sim. É, porque minha mãe é minha criança, gente. Ela fica o tempo inteiro. Tá chegando? Cadê o negócio? Vai demorar muito? Você disse que era logo ali? Você disse que era logo ali. Eu falei assim, eu sou logo ali do Mineiro. Eu falei assim. Go Amém. Está chuviscando, gente. Vamos aí. É, está meio que impossível. Ai, gente, eu amei vir aqui. Foi, realmente, é muito lindo. Muito lindo mesmo. Toda hora, escutou, né? Ficar um pedacinho de pedra. Mário, gelos, cai lá de cima. Então é muito perigoso ficar na ponta. Eu estou ressaltando isso porque quem vem aqui, sabe, tem que tomar cuidado. A gente vai descer agora. Adoramos a trilha. A trilha dá para fazer. É tranquilo. É cansativa. São quatro horas subindo, né? Mas vale a pena para você vir e ver isso daqui. Vamos descer agora porque está chuviscando. Para você que ficou até agora, não esquece de dar aquele like maroto aqui para a garotinha aqui. Se coçando, olha, gente, pertinho aqui da gente os cavalos. Nossa, ele era branco. Se sujou todo. Oi, bonitão. Oi, bonitões. Deixa eu andar então porque quero ninguém me vindo atrás de mim. olha o que a gente achou na trilha, gente. Estamos quase chegando. Eu sou muito lindo. Eu vou chegar para o canto. Muito bonito, né? É. É a raça boa. Cuidado aí, mãe. Esse é o vinho. Esse é. Tem dois marrons ali que a gente passou por ele. Muito bonito também. Muito cavalo. aqui pelo parque. Pela Patagônia inteira a gente está vendo, né? E eles parecem uns cavalos selvagens. Parece não. São cavalos selvagens. Cavalo solto, assim. Mas aquele ali está com o rabo cortado. Acho que alguém já deve estar domesticando eles. situação, gente. Não levar para o carro sujeira. Vamos aproveitar o rio aqui para lavar. Muita lama.